Obrigada cachorro, era agora que você tinha que dar a louca mesmo, dog Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês algumas tretas do Twice Que muita coisa aconteceu com esse grupo, né, nas últimas semanas A gente sempre faz esse compilado aqui Porque, tipo, se os grupos de Kpop eles não se contentem em ter uma treta Geralmente eles tem várias no espaço de duas semanas Então a gente vai comentar algumas coisas que aconteceram aí Falou algumas coisas que aconteceram com o Twice E a gente vai começar falando sobre uma notícia que vocês pediram muito Pra gente falar, a gente se absteve de falar disso na Twice Week Se você não foi da Viu, vai lá da Viu Porque a gente dedicou uma semana inteira a Twice, há duas semanas atrás E a gente tem que falar do afastamento da John Lump Porque ela apareceu no meu vídeo aqui, mas ela não está promovendo com as meninas Afinal, o que aconteceu? Ela está afastada porque ela foi diagnosticada com hernia no pescoço E também porque ela está com ansiedade Então a JYP achou melhor ela se afastar Pra ela cuidar de recuperar a saúde física e mental dela Nada mais justo, né, gente? Porque assim, saúde mental e física são importantes Principalmente, né, a mental que lá na Coreia principalmente não dá um tanto valor Sim, as pessoas passam a vida inteira sem falar a respeito Tipo, a John não é uma adulta já e não fala a respeito Assim, as pessoas não são criadas numa cultura onde é normal você dividir o que você está sentindo Então chega geralmente nessas idades aí que a gente está a fase adulta Naquela pressão do mundo que deve ser e tal E as pessoas geralmente explodem Então é uma coisa muito boa que a empresa tem permitido que as meninas se afastem Já que elas estão precisando Aconteceu isso com a Mina ano passado Agora a gente está vendo isso com a Jong-un Só é triste pra gente porque já tem uns comebacks aí Como antes que a gente não vê o time completo nas promoções É triste pro fandom todo, né? A gente já teve isso acontecendo outra vez Mas é aquela coisa, a gente precisa pensar também que A saúde mental delas é muito mais importante do que elas estarem promovendo em um palco Antes de ela não ser a membro do Twice, ela é a Jong-un Ela é a pessoa Jong-un Então ela tem que pensar nela primeiro Tipo, o Twice tem que vir sempre em segundo lugar do que ela, entendeu? Tudo na nossa vida tem que vir em segundo lugar do que nós mesmos Porque a nossa maior relação é com a gente mesmo Então isso é uma coisa até pra você Se você estiver passando por um período parecido com isso Tipo, de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, enfim De alguma coisa mental ou física Não hesite em se afastar daquilo que está te exigindo um pouco mais Ou te fazendo mal Porque a sua maior relação é com você mesma, gente Sim, não hesite em focar, em usar o seu tempo pra focar em você Porque você é a pessoa mais importante pra você Sim, eu como Once, nós como Once A gente fica, tipo, triste de não ver as nove num palco Mas a gente como pessoa apoia super o que ela está fazendo Porque a gente no lugar dela faria o mesmo Exatamente A próxima, muitos de vocês também pediram muito pra gente falar sobre Que é o namoro da Chae Young, né gente? Saiu aí alguns dias atrás Uma foto em que a Chae Young estava com um tatuador De mais ou menos 30 anos de idade Depois que saiu as fotos, as pessoas começaram a supor que seria a Chae Young Por causa do chapéu que ela estava usando, que é um chapéu que ela usa bastante E o cabelo dela estava muito parecido com o da Chae Young realmente Muito específico, né? Um chanelzinho louro Exatamente, a figura era muito parecida com a da Chae Young Então, tipo assim, todo mundo começou a especular Será que a Chae Young estaria namorando esse tatuador? E assim, obviamente fãs tóxicos logo em seguida que as notícias se espalharam no Naver e afins Foram atrás das redes sociais do cara Ele vai pelo cor de nome Tim Hwasa E assim, eles começaram a mandar umas mensagens de ódio Você afasta dela, inclusive tem que trancar as redes sociais O que não é uma coisa muito legal de se fazer E aí depois, obviamente, a JYP foi procurada E eles se absteram de comentar Falaram, olha, a gente não pode averiguar os fatos A gente não sabe o que está acontecendo É a vida pessoal da nossa artista Lide com isso O que nos leva a crer que, tipo, se for verdade Já seria a nossa terceira idol dentro do Trice Que assumiu um namoro publicamente Mas eu acho que é interessante eles não assumirem Porque não é da nossa conta Não é da nossa conta E técnicamente elas já podem namorar Porque já passarão os três anos Já passaram, exatamente E outra coisa, muitas pessoas começaram a criticar Porque ele tem 30 anos de idade Tipo, ele é mais velho que ela Ela é adulta, gente Mas sabe que elas vão começar as mesmas críticas de uma homem retiu? É a mesma, vai voltar para outra coisa Tipo, a gente já tem 21 anos Tipo, não é, sabe? Eu conheço muitas pessoas de 21 anos Que pegaram pessoas de 36 anos É normal É normal, gente, olha São adultos, sabe? Você chega uma idade que isso nivela, gente É ruim quando você tem 12 e a pessoa tem 20 Aí chega uma hora que isso nivela Então, move da Flacone, sabe? Tipo assim, vamos seguir em frente Vamos trocar o disco Quer explicar? Ah, eu já trouxe um motivo para explicar Que esse aí não cola mais não E assim, é uma coisa que, cara As meninas já se dão um tanto para o Twilight Literalmente o Twilight é um grupo que promove Tipo, mais do que praticamente qualquer outro Nossa, elas promovem demais Elas se entregam tanto para o grupo É, é uma coisa tão ridícula Tipo, fãs não deixarem as meninas velhas Eles querem que as meninas trabalhem para sempre até os 30 anos E elas percam a juventude Não tenham nenhuma experiência Não fazem nada ainda Gente, elas não são o trabalho delas Elas trabalham com o trabalho delas Elas trabalham também, né? Tipo, elas trabalham também Não é totalmente a vida delas Ser idols não é 100% da vida delas Exato Falando em 100% da vida A gente tem que falar agora Da notícia que abalou a Kayland Que é o término de Jihio e Daniel Depois de praticamente dois anos juntos, né? Ai, gente, olha A tristeza da minha vida Quando eu li essa notícia eu falei Eu não acredito mais no amor Sim Não importa Já estavam tendo uma época aí Mais ou menos uns seis meses atrás Onde a galera estava suspeitando Que eles pudessem ter terminado Achei que chegaram Eu acho que ia até procurar assessorias Mas eles realmente ainda estavam juntos Só que agora por causa de Busy schedules, né? Agendas lotadas Eles se separaram A gente fez um vídeo Que é um dos vídeos mais populares aqui do canal Explicando o início do relacionamento deles Foi um relacionamento muito importante para ambos Até porque eles começaram a namorar Na época que o Daniel estava Se desligando do ano a ano Abrindo a própria empresa Com litígio com a empresa antiga Que mandou ele para o produto Então ele estava, tipo, numa fase muito ruim Ele ficou depressivo E ela ajudou muito ele nessa fase, né? Aí eles namoraram dois anos Aí ao final do ano passado Ele se afastou no meio das promoções dele também Porque ele estava com crise de ansiedade A Jihio até foi vista em algumas premiações Assim, bem preocupada E a gente pode, tipo assim, supor Que ele também ajudou muito ela Porque ano passado foi um ano muito difícil Para o Twice, né? A gente teve a Minag Que se afastou por conta de ansiedade A gente teve, tipo, o relacionamento dela sendo exposto Depois o relacionamento da Momo sendo exposto Então, tipo, muitas controvérsias Para a Coreia, né? Em volta do grupo Até então um grupo que não tinha tido controvérsias E ela é a líder do grupo Então, tipo assim Ela deve ter levado, tipo, muito peso nas costas, sabe? Ela é uma das caras do Twice Ela é a líder Ela é a main vocal Ela é muito importante para o Twice Então foi uma coisa, acho que Não só o escândalo dela Como o escândalo das outras e todas as outras coisas O líder sente tudo Tudo O líder sente tudo Então deve estar sendo um momento muito chato Porque, gente Você tem um grupo que está passando por várias coisas Agora a gente tem o afastamento de outro membro Já tem as suas próprias questões E você ainda é um ser humano Você terminou com o seu namorado de ano Você deve estar sofrendo Você deve estar na beza Você deve estar na merda Você deve ter que trabalhar Que é uma bosta A gente quer ficar em casa comendo e engordando Não, e outra coisa Você tem que trabalhar com um sorriso no rosto Porque os idols têm que estar sempre felizes, né? Então, tipo assim O quanto não deve estar sendo complicado Para a de Rio e para o Daniel Sim, deve estar sendo uma merda Um Natal de merda Pensa você que acabou de terminar os seus relacionamentos Gente, se coloque no lugar dos bichinhos Tendo que trabalhar com a cara mais linda do mundo Apagar de que você está super feliz Obviamente eles não devem estar felizes Porque você não fica feliz Sem menos um relacionamento de dois anos Mesmo que você já queira sair daquele relacionamento Sim, mas um relacionamento que foi tão importante para os dois, sabe? Sim, sim Então, assim Eu estou muito triste também Ai, eu estou muito triste, gente Sinceramente Quando a gente leu, a gente só ficou discutindo, chorando Porque com certeza é um namoro que deve ter Eu arrisco a dizer que não tem só dois anos Também não Eu arrisco a dizer que tem mais tempo Então, assim Deve ter sido muito chato para eles Sim Então, tomara que eles estejam bem Ou que eles voltem no sigilo Aquelas coisas Toda coisa para o casal ainda A gente pode fanficar, gente A gente pode fanficar, gente A quem que é minha, eu faço o que eu quiser com ela Exato E a última coisa que a gente vai falar aqui é O que muita gente tem trazido Principalmente haters, né? Falando que o Twice flopou Sim Is Twice a flop now? Tipo, o Twice está flopado agora? Acabou o Twice? O Twice já deixou de ter um lugar que tinha antes? Sim, porque o Twice já foi o girl group da nação, né? As meninas têm The Sun As meninas são realmente muito relevantes na terceira geração Elas são realmente gigantescas mesmo E assim, tem um tempinho, acho que desde Yes or Yes Que as meninas já não pegam, tipo, all kill E elas têm o histórico de terem muitos perfect all kills Muitos packs, tipo assim É, de vender um milhão de cópias Abre a boca, vende um milhão de cópias, sabe? Sim Ficar em primeiro lugar nos charts por há muito tempo E pra I Can't Stop Me A gente viu, se a gente for olhar friamente apenas Tipo, charts coreanos, número de vendas Talvez não tenha sido o melhor desempenho Que a gente já viu de Twice No que diz respeito a charts, essas coisas O que a gente pode dar uma visão de Coreia também Que não necessariamente aquela música que mais pegou pá Que é a mais tocado, a mais... Tipo, porque o que vale muito na Coreia são as ruas As ruas O que tá tocando na rua, o que toca nas lojas O que o povo tá dançando nos buskins, sabe? É, tipo, é isso que diz o que tá bombando lá E Twice Zero perdeu a relevância na nossa opinião Por motivos de que elas continuam trazendo milhões de visualizações Esse single, apesar de não ter sido talvez a melhor performance dela Num chart coreano Que a gente sabe que é muito relevante ainda pra um artista de K-pop Teve uma relevância gigantesca nos charts mundiais A gente sempre soube diferenciar dos grandes grupos Que o Twice sempre foi um grupo um pouco mais marketeado pro Oriente Mas a gente tá vendo uma expansão de marketing pro Ocidente Muito grande ultimamente E aí que a Nostop foi muito importante pra essa expansão do Twice Pra cá, né, pro Ocidente Porque foi um comeback muito bem recebido aqui E além disso, gente, tipo Tá, a gente teve vendas mais baixas no primeiro dia E isso de outras coisas que o Twice... Exatamente, a comparação com o More More Mas mesmo assim elas venderam, tipo, nos dois primeiros dias Quase 200 mil cópias Isso é pouco Isso é coisa que, tipo assim Grupos de K-pop, tipo, 90% dos grupos de K-pop Olham pra isso e falam Eu queria estar ali Sim, e principalmente quando você vai olhar Que é um grupo que já, tipo, tá no quinto ano Tá entrando pro seu sexto ano Que é na Maldição dos Sete Anos É literalmente quando as meninas começam a perder relevância Começam a vender menos Começam a promover menos Twice não tá mostrando sinal nenhuma de perder relevância Nenhuma de ser parada Nenhuma Elas já ganharam vários wins com essa música Elas bateram milhões de visualizações com essa música Elas chatearam em 300 bilhões de charts No iTunes e no Spotify e assim Exato Acho que a gente, no K-pop, a gente tem muita essa coisa De que um comeback tem que sempre superar o outro Sim Só que a galera, gente, cada comeback traz uma coisa especial do grupo Mesmo que nos charts não superem A gente tem que olhar, tipo, a visão como um todo Sim, por exemplo, Fancy Foi o início dessa nova era do Twice aí Um pouco mais pro Colourpop Girl Crush Que é o que o Twice tá entregando ultimamente Em vista do Colourpop sempre mais raiz de Twice A gente pensa em Fancy Eles pegaram 42 milhões de views Na primeira das 24 horas no YouTube Que foi a maior performance no YouTube Pro MV do Twice Não pegou um kill na Coreia Tipo assim, a princípio, sabe Nas primeiras 24 horas aí nos charts Então é uma coisa que, tipo O que que é sucesso pra você? Fancy é um dos maiores singles da história do Twice Então, tipo, o que que é, sabe Aquela coisa é uma coisa muito relativa Pra mim, hoje, tem várias determinantes E vários fatores pra você medir o sucesso de uma música Sim, você não pode pegar só charts ou só vendas, sabe Tipo, igual, por exemplo, I Can't Stop Me Não tá, não pegou o Perfect All Kill Mas, tipo, catapultou as meninas E consolidaram elas aqui no ocidente Tipo, com certeza, como um dos maiores grupos Foi muito bem abraçada Que elas entraram em charts Que elas nunca tinham entrado antes Agora, se você nos pedir a sua opinião A galera ficou muito debatendo na internet Tipo, será que tá flopando, entre astros Porque elas tão todas em relacionamentos E tal, tal, tal E, assim, a gente acredita Se a gente puder dar a nossa opinião aqui Primeiro, pra arrematar o vídeo E dar as natisas e entendedoras de K-pop e tal É mais uma coisa, assim A galera tava apostando muito nessa coisa Dos escândalos de namoro Porque os fanboys de Twice Fanboys na Coreia são um pouco mais voláteis Eles abandonam mais os grupos do que as fangirls Mas a gente não acredita que seja muito isso Se a gente puder nomear uma coisa Que seja talvez um catalisador Pra diminuir um pouco as vendas E tudo mais Já que a gente tá contando como isso Como isso é sucesso na Coreia Talvez seja um pouco da dificuldade Do público coreano Em abraçar esse novo estilo Já que Twice Quando a gente pensa em Twice É tipo a Sun em Shai 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 E ela fazendo o conceito de color pop Que Twice pavimentou no K-pop E isso tem muita força lá na Coreia Então, tipo A gente acha que talvez pela Coreia Tá tendo um pouco de dificuldade De acompanhar essas mudanças Que pra nós foi super fácil Pra gente, perfeito Pra gente foi fácil Ó, acostumei já Pra mim, não sabe Agora, pra Coreia A gente tá sendo um pouco mais complicado Esse negócio de acostumar Mas daqui a pouco, gente Olha, já vai ter acostumado Eu acho que, tipo, é Twice is going nowhere É tipo, é questão de tempo E eu acho que talvez No próximo comeback A gente já veja Essa maré revertida Tipo, a galera já entendeu Que essa nova era do Twice E acabou Então, gente Não briguem com haters na internet Deixa eles falarem Ah, Twice flopou Pô, deixa o povo falar Que Twice flopou Porque, assim A gente sabe que Twice não flopou Sim Que Twice tá longe de flopar E tá longe de acabar, gente É um grupo que, tipo assim Tem muita história ainda Pela frente Grupos que flopam Não vendem 3 milhões de cópias no ano Que é mais ou menos O que Twice vai vender No final do ano Grupo... Artistas flopados Não vendem isso Exatamente Então é isso, gente Então é isso Terminar com essa informação E se inscreva no canal Dá like nesse vídeo E amamos vocês Luana Vocês estão juntos aí Dê amor pras meninas Porque elas estão precisando Porque é muita lambada Nas costinhas delas, né E é isso Um beijo Adiós